Que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram uma série de decisões que favoreceram Lula ao longo das eleições. Como, por exemplo, acabou, antes agora das eleições, com a prisão em segunda instância, que soltou Lula. O Supremo Tribunal Federal anulou as investigações e processos contra o Lula, o que reabilitou Lula para participar da eleição. Mais ainda, o Supremo proibiu o uso das provas do Odebrecht para investigar o Lula. As investigações poderiam reiniciar em cima das provas do Odebrecht. Aí, o ministro da Justiça do Lula, opa, quer dizer, desculpa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que, claro, é hoje ministro da Justiça do Lula, só coincidentemente, é uma grande coincidência, ele deu uma decisão proibindo o uso das provas do Odebrecht contra Lula. Deve ser muita coincidência. Em 14 de outubro de 2022, ainda, uma matéria jornalística mostrou que o TSE tinha 42 decisões favoráveis a Lula e apenas 6 favoráveis a Bolsonaro em casos de fake news. Isso quer dizer, então, que a direita faz mais fake news? Veja o tipo de manifestação que o TSE derrubou, gente, para dar alguns exemplos. O TSE derrubou como fake news uma manifestação do Nicolas Ferreira, deputado mais votado do país, falando que o que aconteceria se o Lula fosse eleito seria uma série de consequências negativas nas famílias. Ele dizia, olha, se quando você entrar em casa e o teu filho tiver usado drogas, por exemplo, estou aqui só levantando o exemplo, faz o L, quando acontecer isso, faz o L, quando acontecer aquilo, faz o L. E o TSE derrubou isso, como se fosse uma fake news. Mas o Nicolas estava falando de um fato passado ou estava fazendo uma projeção sobre o futuro? E se ele estava fazendo uma projeção sobre o futuro, isso é um fato ou isso é uma opinião? É claro que é uma opinião, é claro que é uma opinião, não tem como você falar de fato quando você fala do futuro. Fato é aquilo que aconteceu no passado. Quando você faz uma projeção, é uma opinião. E você não pode derrubar uma opinião como falsa. Opinião é assim, ó, eu acho o Guilherme bonito, eu acho o Guilherme feio. Isso é opinião. A gente pode discutir até qual é a opinião melhor, mas nunca dizer que uma opinião é falsa, porque a opinião é carregada de valores, é uma projeção de comportamento futuro, nesse caso, sobre o que o Nicolas estava falando. Não pode ser derrubado, a legislação separa o que é fato e o que é opinião. Não cabe ao Estado julgar a opinião das pessoas. O Estado pode sim derrubar fatos falsos, eventualmente específicos, mas jamais derrubar a opinião das pessoas. A não ser que seja criminosa, mas não é o caso. Nem o fato falso é criminoso no Brasil, muito menos opinião. A opinião só é criminosa quando é uma calúnia, uma injúria, uma difamação, em casos muito especiais, em citação de crime. Mas não se tratava de nada disso. E foram lá e derrubaram a opinião do Nicolas e de várias outras pessoas, tratando como se fosse fato falso. Opiniões difundidas que eram desfavoráveis ao candidato Lula. O TSE derrubou ainda publicações dizendo que Lula apoiaria Maduro, apoiaria Ortega. Mais uma vez, projeção de comportamento futuro, opinião, e aliás, opinião correta, é o que aconteceu. Ou ainda que Lula apoiaria banheiros unissex, ou ainda o aborto. O que se trata mais uma vez de opinião, é tudo projeção de comportamento futuro. Isso não podia ser derrubado como fake news. Tanto que os fatos após as eleições mostraram vínculos preocupantes daquelas projeções com a realidade. Como o Lula estendendo um tapete vermelho pra Maduro entrar no país. O TSE derrubou ainda um documentário do Brasil Paralarelo, chamado Quem Mandou Matar Jair. E esse documentário foi derrubado em exercício de censura prévia sem sequer saber o conteúdo. Como é que você vai derrubar uma coisa como fake news, ou como qualquer coisa, sem você ver o conteúdo? Não tem como. Por isso que a Constituição proíbe. Porque é coisa de ditadura. Mas o Tribunal Superior Eleitoral derrubou, dizendo que excepcionalmente estavam excepcionando a Constituição. Peraí, a Constituição está a ser cumprida. Eles estão aplicando hoje lá a Constituição Alexandrina, a Constituição do Supremo, que, como bem disse Marcelo Van Hattie nessa semana, é diferente da nossa Constituição, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Ricardo Lewandowski ainda proibiu um vídeo verdadeiro intitulado Relembre os esquemas do governo Lula. Tinha uma série de esquemas retratados, todos verdadeiros. O TSE reconheceu que era tudo verdade e, pasmem, derrubou, dizendo que aquilo configuraria desordem informacional. Sabe em quantos países do mundo existe esse conceito para censurar a palavra das pessoas? Zero, só no Brasil.